Ainda nem chegamos no período mais quente do ano, em que a incidência de queimadas costuma ser maior e as ocorrências de fogo na cidade de Picos começam a aumentar. Só no início desta semana, o Corpo de Bombeiros de Picos atendeu sete ocorrências de focos de incêndio. E de janeiro a junho de 2021, foram 36 atendimentos, sendo que 50% deles aconteceram em junho. Esse período é marcado por condições que propiciam o aparecimento de focos de incêndio. Nós estamos entrando num período que vai haver a baixa da umidade do ar, vai haver o aumento da temperatura e o aumento da velocidade dos ventos. Esse ano de 2021, em comparação com o ano de 2020, foi um ano de maior estiagem. Nós tivemos chuvas irregulares, que geralmente são ali no começo do ano. Então, quando a gente tem um ano com menos chuvas, a vegetação seca mais cedo. E aí, com as condições apresentadas, e a nossa região é uma região semiárida, então, naturalmente vai ter uma temperatura muito elevada, esses focos de incêndio, essas ocorrências, elas tendem a aparecer mais cedo no ano. O tenente ainda explica que 95% das ocorrências por queimadas são provocadas pela ação humana. A vegetação seca, altas temperaturas e a baixa umidade do ar são fatores que pioram a situação. As pessoas que sofrem com problemas respiratórios são as mais prejudicadas nesse período. Ou queima de lixo, ou a ação de caçadores, isso é muito comum no interior. A ação de algumas pessoas que cultivam abelhas, apicultores, não todos, mas tem alguns que, para poder fazer a limpeza do terreno, e aí eles provocam um foco de incêndio, isso pode se alastrar. Também temos a prática de fogo contra fogo, popularmente conhecida como broca. Então as pessoas utilizam fogo para poder limpar uma roça, para poder desmatar aquela região, para poder fazer o plantio. O Corpo de Bombeiros de Picos conta com duas viaturas e atende 73 municípios. Vale lembrar que no período de festa junina, as pessoas devem ficar em alerta para evitar possíveis focos de incêndio. Como é uma questão cultural, e isso é bem antigo, tem um cunho religioso muito forte, então a pessoa que for fazer uma fogueira, fazer a fogueira em um local limpo, livre de vegetação, que seja acerado, que seja limpo o local. Sobre a questão de fogos de artifício, quem for utilizar, não apontar para casas, não apontar para o chão, porque isso pode gerar algum foco de incêndio, além do risco de você gerar algum acidente relacionado com o fogo de artifício em si.